Olá pessoal, bora começar mais um Delmatch, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje temos o prazer de receber ela, que é uma mãe empresária e uma das primeiras influenciadoras digitais do Brasil. Pensou em estilo de vida saudável, pensou nela. Seja muito bem-vinda, Gabriela Moraes. Até dei uma... Eu acho que um monte de gente tem esse problema, né, Gabi? Até eu, até eu, sou eu, é difícil, né? Foi um condicionamento muito enraizado, não só em mim, mas em todo mundo que me segue, né? Mas é isso, vida nova, fase nova, casei, tive filhos e mudei o meu nome. E aí agora, Gabriela Moraes. E seu Insta é... É só Gabriela. É Gabriela. É, eu sou Gabriela. Eu sou Gabriela, é isso aí. Eu queria só Gabriela, mas tinha uma Gabriela já. E agora ficou, eu sou Gabriela. Eu sou Gabriela. Gabi, é um prazer te receber aqui no Delmatch. Estou muito ansiosa por esse bate-papo. Sempre quando a gente começa aqui, a gente começa com o bate-pronto pra gente conhecer e entender quem é a Gabi Moraes. Tá. Então, eu vou começar com o bate-bola. E aí, essa parte da espontaneidade eu sei que você tem, então, vou te fazer algumas perguntas e você me responde o que vier à sua cabeça, tá bom? Qual o seu signo? Escorpião. Amo, me dou muito bem. Com ascendente leão, lua em gêmeos. Pra quem entende, sabe que é um caos maravilhoso, mas hoje em dia eu adoro o meu mapa astral inteiro. Adoro ser escorpiana. Eu amo. Me dou muito bem. Meu marido. Você é o quê, Manu? Eu sou peixes. Ai, que bom. Com ingênios. Mas escorpião com esses signos mais tranquilos, peixes, aquários, tá muito bem porque não bate de frente. E são intensos, né? Então, quem te inspira, Gabi? Ai, hoje quem me inspira com certeza são meus filhos. Eu sei que é clichê, mas é isso, assim, tudo que eu faço na minha vida, minha inspiração vem deles, dos meus filhos. Você mudou depois que virou mãe? Totalmente. Assim, eu não mudei a minha essência, né? Eu acho que ser mãe aflorou os meus melhores lados, me amadureceu muito e me faz cada dia mais, acho que, ter mais empatia por tudo. Acho que quando você tem filho, você abre um novo lugar no coração. Aconteceu isso comigo de empatia, principalmente por crianças, por mães. Assim, eu vejo hoje mães e crianças, principalmente crianças indefesas, que não têm, né, um lar estruturado e tal, com outros olhos. E as mães solos também eu vejo com outros olhos, assim. Uma frase de vida, assim, que reflete a sua vida. Acho que uma frase que sou muito eu, que eu levo e que eu aplico na minha vida é as coisas só têm a importância que a gente dá. Nossa, com certeza. Pra mim é a minha vida, assim. Se a gente põe foco em uma coisa, ela cresce. Então, eu procuro só dar foco e pensar em coisas boas e que fazem sentido, assim, pra minha vida. Uma das frases que eu mais amo daqui é quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando eu me olho no espelho, ai, hoje eu vejo uma mulher realizada, com certeza. Assim, finalmente, assim, eu acho que hoje, aos 38 anos, eu me vejo como uma mulher realizada. Então, você se olha feliz? Feliz demais. Feliz demais. Qual foi seu maior sonho realizado? Ah, ser mãe, com certeza. Eu acho que ser mãe e, assim, junto com abrir a minha própria empresa, sabe? Ter a minha marca. Acho que andam juntos. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? Pelas pessoas? Exato. Como uma mulher forte, eu acho. Uma mulher forte que construiu a vida sozinha, assim, sabe? Que é o que eu sou mesmo. É um lado muito forte meu. Tudo que eu fiz, eu fiz sozinha. E nunca foi muito fácil, as pessoas veem as nossas vitórias, mas foi uma trajetória de esforço, assim, sabe? Então, eu gostaria muito de ser lembrada como as coisas realmente aconteceram, que nunca foi... Como diz alguém que fala muito, nunca foi sorte, nunca foi sorte. Sempre foi trabalho também, né? Trabalho, foco, eu sempre fui muito determinada. E eu sempre acreditei, assim, né? Mesmo nas fases não boas, eu sempre acreditei que as coisas iam dar certo. Gabi, você foi uma das primeiras influenciadoras nichadas, né? E eu me lembro muito quando quase nem se falava a palavra influenciar. Não, não se falava mesmo, não tinha. E aí, eu lembro quando você começava com as lives e... Como é que foi aquele começo, assim, tipo, literalmente de você falar, gente, vamos fazer exercícios juntas e bora fazer essa vida saudável. É, não teve muito um estático, assim, agora vamos. Eu sempre falo que é muito natural o meu gostar de compartilhar as coisas que me fazem bem. Eu sou uma comunicadora desde sempre. Eu sempre fui uma criança extremamente extrovertida. E eu sempre tive necessidade de compartilhar tudo. Então, naturalmente, quando eu entrei no Instagram, eu compartilhava. Eu estava num momento de vida fitness, assim. Eu lembro que eu estava num projeto meu, mas nada que fosse viralizar. Porque nem existia isso, nem existia essa palavra, viralizar. Então, como eu estava nessa fase na minha vida pessoal, eu compartilhava no Instagram numa fase onde ninguém fazia isso. Eu lembro que só postavam fotos abstratas, fotos de paisagem e tal. E eu postava dicas de snack, minhas marmitas que eu levava para o trabalho, fazendo exercício na academia. Por incrível que pareça, era inédito postar foto fazendo uma prancha. Eu lembro disso. Eu postei, eu fazendo uma prancha lateral. Acho que você sabe o que é uma prancha hoje. Lógico, lógico. Só que na época, eu juro, era uma coisa inédita, gente. 2012. E aí, começou a despertar a curiosidade das pessoas que me conheciam e de pessoas de fora. E, naturalmente, foi crescendo isso e foi virando. Mas nunca foi minha intenção, assim. Foi natural. Eu acho que foi um timing, assim. Tipo, como não existia isso, foi uma coisa muito nova. Mas foi sem querer. Não foi que eu adoraria, né? Eu tracei uma meta, vi que o mercado estava... Não, foi tudo completamente não planejado, genuíno, no meu feeling, na minha ingenuidade mesmo. Natural. E aí, você foi crescendo junto com tudo isso, né? É, porque como não tinha ninguém que fazia isso, eu acho que o timing fez com que eu crescesse muito rápido. Naquele momento, sabe? Não existia... Na verdade, as blogueiras... Era blogueira, né? As blogueiras famosas... O www dos blogs, né? Blogs, era. As famosas. Lala Rude, Tássia Naves, Garotas Estúpidas, que na época... Camila. A Camila não era a Camila. Sim. Era Garotas Estúpidas. Uma Fitness, que é gringa, mas que na época era só ela, Bela Falcone, que nem sei se é da sua época, mas era a minha Musa Fitness na época. Era isso, não tinha mais. E as meninas famosas eram mais de moda. Então, foi o timing que fez com que isso começasse um novo nicho, entendeu? E realmente, eu meio que comecei um novo nicho aqui no Brasil. Eu não me lembro de... Nem os personagens de academia, nem os professores usavam o Instagram para divulgar o seu trabalho. Ninguém fazia isso. Então, realmente... E foi por esse motivo até que, na época, eu despertava um pouco da raiva dessa galera, porque eles achavam que essa pirralha que nem é professora está dando dicas de exercício. E não era. Eu compartilhava a minha vida. Só que é aquela coisa, né? Eu comecei a incomodar e hoje todo mundo faz isso, né? Hoje todos os professores de todas as áreas usam o Instagram para divulgar o trabalho. E na época, não. Então, foi tudo muito novo. Há quanto tempo? Quase 12 anos depois? Foi. É, sim. 2012 que eu comecei. 12 anos. Então, se você fosse dar um conselho para a Gabi, lá atrás, que conselho que você daria, Gabi? Um conselho? É que eu não gosto... Com a maturidade que você tem hoje. É fácil, é fácil a gente falar, o que você mudaria? Porque depois que passa, é muito fácil falar, eu não tinha que ter feito isso. Só que na hora, a gente faz o que a gente acha que é certo. Com certeza. E isso faz parte do amadurecimento normal das pessoas, né? Então, assim, é impossível eu, há 12 anos, ter a consciência que eu tenho hoje. Então, seria até meio injusto eu falar que eu não tinha que ter feito tal coisa. Porque eu sempre fiz isso. Eu acho que me faltou, com certeza, estratégia. Porque eu sempre fui muito, extremamente natural e espontânea, sem nenhuma estratégia de nada. E isso foi o meu ônus e o bônus de sempre, né? Foi por esse meu jeito totalmente genuíno, real, na internet, que eu colhi bons e maus frutos. Então, por esse motivo, eu não mudaria nada. Porém, se eu pudesse me dar um conselho para acalmar o meu coração, né? Que sempre foi meio ansioso. Eu falaria, calma que esse seu jeito vai te dar coisas boas e ruins, mas vai te levar onde você quer chegar. Que é isso. Acho que a gente tem que ter paciência. Eu, hoje, depois de 12 anos, estou no lugar que eu sempre sonhei. De paz de espírito, realizada profissionalmente, emocionalmente. Então, é isso. Eu acho que faz parte, né? Esses trancos e barrancos, assim, da vida. Total. E o começo dessa exposição, para você, foi bem, assim, desafiador, né? Eu nem consegui. Eu, assim, quando me perguntam hoje, mas como é que foi lá atrás? Eu nunca parei para pensar, foi tudo tão rápido e acontecendo. E por isso, até, que eu nunca surtei, assim. Porque eu já passei por muita coisa pesada na internet, mas eu vivia num mundo meio... Eu sou meio avoada, assim. Eu não levo muitas coisas aqui dessa vida a sério. Então, eu sempre fui... Eu nunca parei para pensar. Nossa, mas olha o que está acontecendo na minha vida. Agora, eu fui simplesmente vivendo sem pensar racionalmente, sabe? Esse é o meu lado bom e ruim. Que eu vivo como se não houvesse o amanhã. E por isso que eu colho as coisas boas e ruins de ser assim. Mas é quem eu sou. Gabi, como é que, como influenciadora, hoje a gente fala muito em credibilidade, né? Sim. E você criou, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, a sua marca. Como é que se constrói credibilidade hoje? Como influenciadora, como marca? Existe alguma estratégia? Olha, do meu ponto de vista, a credibilidade é você ser verdadeira. Tá. Obviamente. E com isso, você vai atrair pessoas que se identificam com você. Quem está ali é porque acredita em quem você é. E quem não está, naturalmente, é porque não tinha que estar ali. Então, eu acho que tudo parte da verdade. Eu acho que assim... Eu acho, não. Eu tenho certeza que, independente de estratégias... Hoje, muito se fala nesses cursos digitais como ganhar dinheiro com o Instagram, como ser famosa, como ser influenciadora. Eu acho que nada disso adianta se você não ser de verdade quem você é mesmo, sabe? Sem medo de te acharem chata, legal, irritante. Quem se identificar vai converter, entendeu? Mas não é muito difícil você entender quem você é num mundo em que você tem tantos rótulos e que você precisa agradar tanta gente? Muito. E eu já me perdi muito nisso. Então, eu acho que deve ser difícil você entender quem você é no meio de tanta gente igual. Com certeza. E isso, assim, é uma coisa que eu sei... Qual é a sua existência? A gente tem que se auto-investigar. Eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa que eu nunca paro de me investigar, de me conhecer, de ler livros de auto-ajuda. Eu amo, de fazer terapia. Então, hoje eu estou com 38 anos. Então, assim, obviamente, é muito mais fácil hoje eu falar isso do que aos 24, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo sem saber quem eu era, eu era aquilo. Eu era verdadeira do meu modo, entendeu? E por esse motivo também, que desde sempre, quem não está comigo é porque não gosta mesmo, mas quem está é muito fiel, porque sabe exatamente quem eu sou. E por esse motivo que eu tenho crédito com as pessoas que me seguem desde sempre, porque a minha base é muito fiel, assim. Elas estão juntas desde sempre. E aí é muito mais fácil de você converter a sua marca, o que você vende, porque você conhece o seu público e vice-versa, entendeu? E falando de credibilidade, né? Uma das coisas que mais se fala em rede social é comunidade. Hoje não adianta ter número. Adianta muito mais ter uma comunidade. E cada vez mais, né? Cada vez mais os números não falam muito, mas a comunidade sim, com certeza. Até porque pode-se comprar números, né? Com certeza. E ter uma comunidade fiel que está com você é muito mais importante do que números em si que podem ser comprados. Com certeza. Como que você cria uma comunidade? Como é que você fideliza essa comunidade? Você que estava falando agora, essa comunidade que está comigo, que me segue, que me conhece. Você falou em verdades. Você falou que... Sendo real, eu acho, sabe? Mostrando, principalmente... E é muito bom, né? As pessoas falam muito mal da internet e tal, dessa coisa. Mas tem um movimento da internet que melhorou muito da minha época para cá. Que hoje é legal, é cool mostrar as nossas vulnerabilidades. Na minha época, lá atrás, não podia. Você tinha que ser perfeita, você tinha que ser legal, você não tem defeito. Se você mostrasse... Exemplo bobo, tá? Mas assim, se você mostrasse que tinha celulite e estria, te criticavam horrores. Hoje, quem mostra é legal. Então, é muito mais fácil hoje de você ser quem você é e mostrar a real. Porque hoje, as pessoas gostam disso. Elas se identificam. Lá atrás, não. Entendeu? Então, você cria a sua comunidade hoje, eu acho que vem muito do quanto você se mostra vulnerável. Porque as pessoas se identificam, né? E sendo real. Até porque, assim, às vezes eu caio no TikTok, em vídeos da pessoa chorando. E eu fico pensando, assim, aquela pessoa lá tá chorando. Ela parou pra chorar e se postar? É. Ou, tipo, como é que foi aquele processo? Até a vulnerabilidade hoje tá sendo, tipo... Instagramável. Programada, sabe? Aí, eu preciso chorar agora. É, mas é isso, gente. Ninguém mais do que quem mostra o conteúdo sabe se ela fez isso genuinamente ou forçadamente. E eu acredito numa força universal que não adianta. Se você faz as coisas com intenções não verdadeiras, alguma hora vai dar ruim. E eu já passei por isso, assim. Eu, obviamente, na minha vida, já fiz coisas, já postei coisas que tinham um fundinho intencional e não me dei bem. E quanto mais eu sei hoje, é muito mais fácil, né? Hoje, com a maturidade e a vivência de internet que eu tenho, é muito mais fácil de fazer essa leitura. Eu sei que sempre que eu divulguei ou divulgo ou falo de algo ou quero dar uma dica, porque eu realmente quero dar essa dica de coração, isso vai ser bom pra mim. A vida é assim, entendeu? Ela é mais orgânica. É total. E aí, eu vou fidelizar muito mais a minha comunidade se eu for realmente verdadeira com ela. E só eu sei se eu tô sendo ou não. Só a pessoa que filmou ela mesma chorando sabe. Se aquilo foi totalmente fake ou não. E se foi fake, alguma hora vai dar ruim. Com certeza. Eu acredito nisso, tá? Essa é a minha filosofia de vida. Eu também acho. Eu acredito muito. Eu também acho. Eu inclusive assisti até esses dias um vídeo no TikTok da Nat Voza comentando isso. Ela, gente, me expliquem. Eu não tô criticando ninguém, mas eu queria entender. Você que tá chorando nesse vídeo. Tipo, que momento é que você sentiu a necessidade? É, porque é legal. A gente quer entender mesmo. É uma curiosidade, né? Não tem muita explicação. Uma coisa é, tipo, você começar a falar de um assunto e no meio do vídeo você realmente se emociona. Isso pode acontecer, óbvio. Com certeza. É isso. Não é intencional. Não é intencional. Acontece ali. Exato. Em 2022, você decidiu criar a sua própria marca. E eu queria muito que você contasse como é que foi esse momento que você criou, escolheu o nome da sua marca. Estratégia, tudo. É, então, eu sempre tive vontade de ter a minha própria marca, mas, na verdade, sabe quando você tá numa zona de conforto e aí você fala, Ai, mas agora não, mas agora não. E fazia tempo isso. Dá a César o que é de César, né? Então, assim, o Túlio foi fundamental pra que eu desse esse ponto de partida. Quando eu conheci ele, a gente conversava muito, né? Da forma como eu trabalhava, das coisas que eu fazia. E o Túlio tem um viés muito forte em marketing, muito. E ele entende muito de empresa e tal. E ele falou, gente, você tem que ter a sua marca. Para de ficar só enriquecendo a marca dos outros. E eu não enxergava dessa forma. Ele me fez ter uma outra perspectiva da minha vida profissional. E a gente, conversando juntos, ele me reacendeu, né? Essa vontade que eu sempre tive, mas que tava ali quietinha. E aí a gente conversou com um dos meus sócios, que é meu sócio hoje, que é o Dudu. Que foi quem fez a desinchar. Que já era minha parceira desde o início da internet. E foi, assim, um casamento de sucesso mesmo. E aí, juntos, nós três, a gente criou a marca. A gente fez um mega estudo de mercado do produto mais consumido pelas mulheres. Que é o meu público. O meu público é 97% mulher. Então, a gente fez um estudo de mercado lá fora, dos produtos mais consumidos por mulheres. Eu amo esse mundo de wellness, de skin care. Sou enlouquecida. Então, pra mim, assim, é um mergulho muito legal fazer. Eu participo desde o início de desenvolvimento de produto até a embalagem do produto vendendo na ponta final. E aí, foi isso. Foi acontecendo. A gente ficou dois anos criando tudo. Criando a marca, desenvolvendo produto. Vendo fornecedores das melhores matérias-primas aqui no Brasil. Pra ter, né, um produto de excelência que é o nosso. Hoje, por incrível que pareça, a nossa linha de skin care dentro de Gabi é mais forte do que o que seria de início. Que seriam os suplementos. Embora o nosso colágeno é o carro-chefe, que foi o nosso primeiro produto. Mas foi isso. Ela surgiu de uma vontade que eu sempre tive, mas que tava ali, dormindo, porque eu tava numa fase confortável. E aí, me incomodou um pouco, tá muito confortável. E aí, foi a junção do Túlio, eu, essa fase nova. E a marca veio junto com a minha nova fase de vida, naturalmente. O casamento, ser mãe, a marca, foi tudo junto, assim, sabe? Eu acho que foi na hora certa, quando eu tava realmente madura pra entender que eu precisava dar esse passo. Hoje, quantos funcionários a Gabi tem? Em Gabi, eu acho que a gente deve ter uns 20. E aí, conta um pouco das formulações. Vocês têm colágeno? A gente tem uma parte de suplemento, que são os colágenos, que não é só o colágeno. A gente fez um blend de colágeno com várias vitaminas e minerais, ácido e alurônico. Que aí, num produto só, ele já te ajuda a melhorar tudo que a gente quer. Que é cabelo, pele, unha, isso tudo. Linha de skincare também. Linha de skincare começou com um produto, que é o pele de pêssego, que assim, é sucesso. Quem usa não vive sem. E a partir disso, a gente aumentou o nosso portfólio. Hoje tem face wash, tem esfoliante, tem hidratante com filtro, hidratante noturno. E tudo que a gente faz, cada produto que a gente desenvolve, é muito complexo, assim, né? Porque tudo que a gente faz, são várias combinações de ativos para potencializar o produto. Nunca é um hidratante. É o hidratante com filtro, com a vitamina C, que faz isso junto com a semente do romã, que faz isso com a argila vermelha. É quase que uma alquimia. E para isso, a gente busca alguns parceiros diferentes. Tem um que desenvolve só o sabonete. Aí tem outra fábrica que ela é muito boa em desenvolver os blends das cápsulas, que a gente também tem as cápsulas. Tem cápsulas de ômega 3, óleo de prímula. Tem o Yut Boost, que é um mega rejuvenescedor. E é isso, assim, cada vertente da nossa marca tem uma equipe especial trabalhando no desenvolvimento de cada produto novo. É isso. Para que a gente tenha esse resultado muito bom. A gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da empresa, né? Assim, tem a equipe que cuida só do aroma. É muito complexo. Aí tem a equipe que cuida do toque. Tem a equipe que cuida só de tudo que é pó. Mas eu estou em tudo, o tempo todo, 24 horas. Hoje, assim, a minha vida se divide entre os meus filhos e as minhas empresas, que hoje é Gabi e Ritua, que é o aplicativo de treino que a gente lançou tem seis meses, que também é uma outra empresa que eu estou 24 horas. E é totalmente diferente de Gabi, né? Que é um produto 100% online, é um aplicativo. Então, assim, é completamente diferente a operação. Eu sei que é difícil pedir para uma mãe escolher um filho, mas, assim, dos produtos que você tem... Ai, que susto! Achei que você ia escolher um dos meus filhos. Não, não, nunca. Eu falei, gente, que pesado! Não faria isso. Mas, assim, dos produtos de Gabi, o que você mais gosta, assim, que você não vive sem? Ai, gente, mano, difícil de skincare, o pele de pêssego, porque ele é um sérum que resolve tudo em um produto só. Então, eu gosto muito de tudo que é prático, sabe? E o colágeno, que é... E do Ritua, assim, o que você faz? Os treinos, todo dia. Porque são treinos só com peso do corpo, de meia hora. Isso me libertou de academia, de exercício de musculação, de peso. Hoje, eu só treino em casa, com peso do corpo, sem precisar de nada, assim, foi uma salvação de vida, assim, mesmo. E eu nunca tive resultados tão bons. Eu nunca, assim, me senti tão bem com o meu corpo fazendo o treino do Ritua do que qualquer outro que eu fiz na vida. E eu já fiz muita coisa, assim. Do Ritua, como é que você fez? Você precisou de uma equipe te ajudando a desenvolver os treinos? Treinos? Não, assim, os treinos foram desenvolvidos com a minha personal, que faz isso há mais de 20 anos. Isso é uma coisa. A interface do aplicativo, que é uma coisa... Quem tem aplicativo bem feito... Sabe que é muito difícil. Foi dois anos só para desenvolver a interface. Quem desenvolveu foi a WeWork, que é a empresa mais, assim, renomada hoje. Foi quem fez a Nike, Apple, Gatorade, vários cases de sucesso. Então, foi dois anos só para desenvolver a interface. E mais um ano com a equipe de engenharia, que é quem junta as funcionalidades ali, a estética, com o que tem que ser feito de funcionalidade. Hoje tem uma equipe nossa, de dentro mesmo, que é a nossa equipe de engenharia, que faz tudo. Mas quem entregou a interface foi a WeWork, mas que foram dois anos de desenvolvimento. Deu muito mais trabalho desenvolver o Ritua, o aplicativo, do que o Gab. É mesmo. É muito mais completo. Porque é mais tecnológico, né? Nossa, sim. E até hoje, todo dia, a gente faz melhorias dentro do aplicativo. E é muito difícil. É muito difícil. E, Gab, para esses dois, para essas duas empresas, você utiliza influenciadoras? Como é que você faz e como é que você faz essas collabs? Para as duas, e assim, é um desafio, não é fácil. Porque daí você está no lado do bem, né? Eu estou dos dois lados, né? Exato. E hoje eu estou até mais do lado das empresas que contratam influenciadoras do que do outro. Porque como eu, como influenciadora que divulgo marcas hoje, eu divulgo muito menos marcas do que antes. Por uma escolha minha, assim mesmo, hoje eu estou mais focada nas minhas empresas. Então, as marcas que eu estou já são parceiras de muito tempo. Ou são algumas pouquíssimas que eu topo fazer, porque eu realmente uso muito, gosto e faz muito sentido. Então, hoje eu estou muito mais do lado de empresa que contrata influenciadores. E tem muito isso do que você falou. Que a gente, como empresa, vê que é muito mais, é vantajoso. Quando a gente acerta na contratação de influenciadoras menores, mas que convertem muito mais, né? Que falam com o nosso nicho, tanto de Gabi quanto de Ritua, do que você se basear só por números. Quem é muito grande, a gente já fez com quem é muito grande, mas que em termos de conversão de venda, foi zero. Enquanto umas muito menores, que chamam de micro influenciadoras, né? Trouxeram muito mais retorno para a gente financeiro. Porém, a gente sempre dá uma mesclada. Porque é importante usar as grandes, mas que não vendem muito, para posicionamento de marca. E também é importante usar as menores, que não têm esse alcance midiático, mas que convertem em venda. É muito difícil acertar esse squad. É muito difícil. Em Gabi, a gente já tem um time nosso meio que fixo. Uma das vantagens de ter eu como sócia é que eu consigo negociar com amigas que também são influenciadoras. A gente troca muito. Amigas que têm marcas, exemplo, vai. A Mika e a Chantal. A Mika tem a marca dela e a Chantal, idem. A gente faz essa troca. Eu posto a delas e elas postam a minha sem cobrar, algumas vezes. Tem várias que são amigas minhas que não têm marca, então não tem como fazer a troca. Se eu pago, a gente paga. Então, sempre tem uma verba nas duas empresas, todo mês, destinada a influenciadoras. A influenciadoras. E é importantíssimo. Não tem como. A gente precisa disso. Se não, a marca também fica esquecida. Não, é importantíssimo. O mais difícil é acertar quem são elas, assim, sabe? A gente ainda testa sempre meninas novas e tal. E tem umas que sempre vão bem e a gente mantém. Mas é uma coisa que eu que cuido disso, tanto no Ritua quanto em Gabi. E eu acho muito legal. Eu adoro fazer esse outro lado. Hoje, mais do que ser a influenciadora que divulga marcas. Você que está nesses dois lados, como influenciadora e também como dona de marca, o que você acredita que é uma tendência agora para os próximos anos, assim? Collabs. Tá. Acho muito, assim, nessa junção de marcas entre si, de influenciadoras com marcas. É muito legal. Que não existia isso antes, né? Um está fortalecendo o outro. E eu acho que, assim, mais conteúdos orgânicos e menos conteúdos mecânicos, sabe? Cara de public post, né? A gente vê que cada vez mais, assim, exemplo, se eu ou a influenciadora, a gente posta a foto do produto. A pessoa quer saber a tinta que eu usei no azulejo que está no fundo, que eu não estou divulgando propositalmente, mas com certeza eu uso porque está na minha casa. Ela quer saber qual é o anel que eu estou segurando o produto do post, não o post em si. Ou seja, quanto mais implícita for a publicidade, mais gera desejo de quem está vendo de querer comprar isso. Então, é uma coisa até que as empresas e as marcas têm que abrir mais a cabeça, porque às vezes eles mesmos mandam uns briefings totalmente engessados e umas publicidades totalmente ultrapassadas que não funcionam mais. As pessoas da internet, elas são muito espertas, elas sabem que se a foto está assim, elas acham que eu não uso isso, mas elas têm certeza que eu uso o que está aqui no fundo da minha casa, entendeu? Total. É isso. E tem algo que também é super tendência, que é o UGC, né? Que é o User Generated Content, que são esses usuários que amam produzir conteúdo. Totalmente, é assim, e a gente tem, a gente chama, assim, elas de embaixadoras, que elas produzem conteúdo naturalmente, gratuitamente, e elas têm um link delas onde todo mundo ganha. Elas ganham conforme o link, a gente não paga um FII e assim, elas amam, dá muito certo. Justamente pelo que você falou, porque também a gente cria uma comunidade com os creators. Eles gostam de fazer parte da marca. Elas gostam tanto de Gabi, que elas querem fazer conteúdo de graça, de tanto que elas gostam da marca. E isso, para a gente, assim, é o mais significativo e o mais, assim, é onde a gente vê que está acertando, sabe? É ver o quanto que as mulheres, porque é uma marca para mulher, o quanto que elas se identificam num tanto, a ponto de pedirem para fazerem conteúdo para a gente, pedirem para fazer collabs. Elas pedem, e uns vídeos incríveis, assim. Essa galera jovem, eles têm uma vontade de criar que a minha geração já não tem mais, entendeu? Então, é muito legal. E, na verdade, não é que não tem, eu acho que a gente não sabe. A gente não foi, a gente não é dessa leva. Não é, não é. Não é. Eu, hoje em dia, tipo assim, eu fico chocada com a facilidade que eles têm de criar conteúdos incríveis. E é muito fácil. Eu, para gravar um Reels profissional, preciso de equipe, eu não tenho mais, sabe? Essa coisa. E, Gabi, eu acho que é legal também a gente falar que essa geração Z é uma geração que demanda esses produtos mais naturais, né? Com certeza, com certeza. E é uma geração... Conversa muito mais com eles do que com a gente, né? Que não foi tão ensinado, né? A gente foi ensinado aquela coisa beabá, mega fechada, engessada. Então, a gente como influenciadora, mas principalmente como empresa, tem que se atualizar sempre nas tendências. E as tendências de hoje, o que é tendência hoje, amanhã está passado já. Então, é um time muito curto, é muito rápido. Isso me dá até um pouco de ansiedade, assim, sabe? Porque a gente é mais da época que as coisas não eram tão rápidas, assim, né? Era muito mais, assim, uma tendência... Ficava meses sendo cool. Hoje, não. Se dez pessoas fazem o mesmo vídeo hoje, amanhã você já não pode fazer. Não. Está ultrapassado. E é isso que está acontecendo. É muito difícil a gente estar... Eu tenho, dentro de Gabi, pessoas que só estão pesquisando tendência para a gente passar para as influenciadoras como tem que fazer. Então, o dia inteiro eles mandando vídeos novos do que está... O que está sendo feito no TikTok, principalmente, né? Hoje, porque é uma rede onde tudo acontece. Tem muita tendência. Muita. E eu sou totalmente por fora, assim. Eu sou horrível. Eu estou aprendendo a ser uma TikToker. Ah, eu não consigo. É muito difícil. É muito difícil. Nós, millennials, temos muito... Gente, é muito difícil para mim. Eu estou, tipo, penando. É, então. Eu já nem tento. Aí, eu tenho uma equipe que mexe... Olha, primeira vez na vida, depois de 12 anos, que alguém posta alguma coisa em alguma rede social minha. Instagram, desde sempre. Nunca ninguém teve minha senha. Tudo fui eu que fiz. Tudo. A minha vida inteira. Eu nunca tive equipe para mexer no meu Instagram. Nunca na vida. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que cuida do meu TikTok, que assim, eu nem vejo. Ele é novo, tá, gente? É, é... Olha só. Nem é... Vou descobrir agora. Eu preciso passar para vocês seguirem, porque eu até preciso ver o que está sendo feito lá. Ó, é novinho. Eu Sou Gabi, G-A-A-B, porque é o nome da minha marca. Porque eu tinha feito isso, esse, só para divulgar coisas da minha marca mesmo. Porque eu não tenho interesse muito mais em estar eu ali fazendo conteúdo. E aí, tem uma pessoa de Gabi, que cuida do meu TikTok, mas é de Gabi, que chama Eu Sou Gabi. Então, segue lá para vocês verem, mas não sou muito eu, né? Tá aprendendo. O Instagram sou eu, é, tô. E ô Gabi, a gente fala muito de rotina mais saudável, e você é essa pessoa, né? Uma referência saudável. Para quem está nos assistindo, como criar essa rotina mais saudável para manter uma motivação todos os dias? Ai, gente, é não fazer nada radical. E assim, é hábito. Eu sempre falo, o banho gelado que eu tomo todo dia de manhã, né? Todo dia, faça chuva, faça sol, eu acordo e tenho que tomar o banho gelado, porque só assim o meu dia rende. No início, era muito difícil. Eu ia assim, nossa, que saco, que ódio esse banho, não sei o que, não, não, não. Mas eu coloquei na cabeça. A gente tem que ter metas. Nada é tão fácil. Ai, como eu faço? Depende, um, depende de você. A gente tem que querer. As pessoas querem muitos milagres, muitas mágicas e, na verdade, não tem mágica, assim. A gente tem que querer. Por que eu estou falando isso? Hoje, o banho gelado virou prazeroso. Só que assim, foram meses sendo um sacrifício. Só que eu sabia que sempre que eu tomava essa ducha gelada de manhã, me fazia tão bem, tão bem, que eu tinha que sair da minha zona de conforto e fazer coisas que não são tão confortáveis pra um objetivo bom, né? E é isso que é, às vezes, ter uma vida só. O banho, ele é inteiro gelado? Não, mas eu não lavo meu cabelo. Não, essa ducha é assim que eu acordo. É uma ducha só, tipo assim, três minutinhos. Três minutos inteiros gelados? É espiritual, e assim, gelado, no máximo que dá, não vem com água fresca, é gelado, gelado, é regra, regra, gente. É tipo, é que você é o desculpa. A terapia do gelo. É tipo a terapia do gelo. Terapia do gelo total. E assim, é comprovado cientificamente que tem mil benefícios, não só pra te dar energia, disposição, blá, blá, blá. Mas tipo assim, pode estar 10 graus. Não importa. Você vai esquiar. Tem que ser o banho gelado. Você vai esquiando gelado, é isso. Entendi. Porque eu sei que me faz muito bem, e eu gosto da sensação de fazer coisas que não me deixam confortáveis, mas que eu sei que, no fim, é bom pra mim. E a mesma coisa com o estilo de vida saudável. Depois de um tempo que não vai ser muito confortável, você fazer escolhas saudáveis, que é muito mais fácil escolher um brigadeiro do que uma salada. Só que você sabe que, no final das contas, a salada te traz muito mais benefícios pro seu corpo. Se a gente muda a forma como enxerga e pensa mais a longo prazo, que é isso. O brigadeiro te dá uma sensação boa na hora e acabou. É muito rápido. É um minuto de prazer. Pra depois, assim, por que eu comi? Não tô falando que não tem que comer brigadeiro, tá? Óbvio, eu como várias vezes, mas eu tenho essa consciência de que eu gosto muito mais de priorizar coisas que me trazem um benefício a longo prazo do que um prazer momentâneo. É mudar esse... Eu não gosto dessa palavra, mas é o mindset. Se você muda, é muito mais fácil de viver e de fazer escolhas saudáveis. É pensar nos benefícios a longo prazo. E com essa mudança da tecnologia, acho que a gente vive mais ansioso também, né? Com certeza. Muita informação, é o tempo todo, é essa coisa. Tipo assim, o que é legal hoje, amanhã já não é mais. É enlouquecedor. Você consegue não viver um burnout? Eu nunca tive assim, porque eu também não paro muito pra pensar. Será que eu estou tendo um burnout? Eu sou muito resolvida com essas coisas. Eu trabalho muito, eu não paro, eu sou muito ligada. Se eu já tive, eu nem sei que eu tive, sabe? Porque eu também acho que, assim, eu cuido muito do meu bem-estar. Eu, tipo, todo dia que eu acordo, eu tenho meu momento de rezar, de meditar e tal. Eu só pego no celular depois que eu faço o meu banho, a minha reza, não sei o quê. Isso já me dá uma paz, assim, de espírito. Então, eu consigo conciliar essa loucura da vida, porque eu não sou da geração Z. Então, eu tenho a minha... Ou eu sou da Z? Eu sou de quem? Não, você é milênio. Eu sou milênio, é isso. Milênios, a gente ainda consegue resgatar a essência antiga. A gente não nasceu com o celular, né? Exato, a gente não nasceu com o celular. Então, eu acho que é mais fácil pra gente não ter esses burnouts que os mais jovens têm. Que já nasceram nessa loucura. Então, assim, é prejudicial mesmo isso. Se eles não têm essa noção de que, cara, eu preciso dar uma respirada aqui, ó. Respirar dez vezes, nem pensa nisso. Eu tenho essa consciência de que é importante. Então, eu faço esses exercícios de respiração, no trânsito e tal. Então, isso me ajuda a não dar uma surtada. Gabi, antes da gente finalizar, onde você se vê em dez anos? Ai, olha só. Daqui a dez anos, vou ter lucrado muito com as minhas empresas. Feito a saída de alguma empresa, porque é um objetivo. E aí, vou... Estar com os meus filhos. Não vamos estar aqui no Brasil. É o nosso objetivo. A gente quer... Vai ter mais filhos também? Quero ter mais um, pelo menos. Eu acho que sim, gente. Ai, não sei. Cada hora é uma coisa, mas eu acho que sim. Eu acho que me falta. Dois filhos me dão a sensação de que, assim, eu estou muito feliz, mas falta alguma coisa. Eu acho que eu nasci para ter três. E aí, tá... Assim, eu e o Túlio, né? A gente tem esse sonho de criar os nossos filhos, nem que seja por um tempo, fora do Brasil. Então, eu me imagino, daqui a dez anos, criando os meus filhos fora daqui. É isso, não sei o que mais. E muito realizada profissionalmente. Porque eu vou trabalhar muito para isso. Esses próximos cinco, seis anos, o meu foco é trabalhar, entendeu? Você falou dez, né? Então, daqui a dez, eu acho que eu vou estar um pouco mais folgadinha. É isso. É. Ó, uma história inspiradora de muito empreendedorismo, muito foco. Obrigada. E também, muita meditação e vida saudável. É isso, né? É um equilíbrio, né? Eu acho que hoje, aos 38 anos, eu consigo conciliar um pouco das duas coisas. É muito difícil. Um pouco de celular e um pouco de salada. É isso. Um pouco de celular e um pouco de salada, com certeza. Eu falaria droga, mas droga não dá, né? É, não pode. Mas é tipo isso. Metade salada, metade... O celular não deixa de ser uma droga, gente. Hoje em dia, eu acho que ele está quase sendo classificado, né? O tempo que a gente fica em rede social hoje é prejudicial. Tanto quanto algumas drogas, eu acho. Gabi, chegamos ao fim de mais um episódio incrível do The Match. Queria te agradecer por dividir uma história inspiradora com a gente. Foi um prazer te receber. Prazer é meu. Prazerzasse, gente. Muito obrigada. Ai, foi incrível. Obrigada, Manu. Obrigada mesmo. Ó, e pra você que ficou aqui, se você se sentiu tão inspirado quanto nós, compartilha este episódio para estimular uma comunidade de mulheres que sempre buscam aprender algo novo. Um beijo e até o próximo The Match. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News.